Maria Aparecida Quintina e Vangeluce Quintina Jesus, mãe e filha, foram presas no momento em que saíam de uma agência bancária no centro da cidade. Do banco, elas sacaram R$ 26.400, valor imediatamente apreendido pela polícia civil. As duas são suspeitas de integrar um grupo que aplicava golpes de vendas de carros na internet. O dinheiro foi depositado por uma das vítimas. Vangeluce já tem passagem por estelionato. Os golpistas agiam da seguinte forma. Pegavam anúncios reais no site de compra e venda e clonavam as informações. O veículo era vendido geralmente 25% mais barato, o que atraía os clientes. O integrante da quadrilha chegava a mostrar um veículo exatamente igual para não levantar nenhuma suspeita. Quando o dinheiro era depositado todo na conta, os ex-telenotários simplesmente sumiam. Quando então entrava em contato pela placa do veículo apresentada, o dono do veículo não havia recebido nada e não tinha conhecimento do golpe. Ou seja, o veículo que a vítima experimentou era um clone do veículo que existia na verdade. E aí a pessoa acabava no prejuízo. O dinheiro apreendido em Jatai é de uma mulher que mora em Minas Gerais e que acreditava ter de fato comprado um carro branco do ano de 2015. O grupo estava oferecendo o veículo no site por 30 mil e 500 reais, quando o valor real do anúncio era de 32 mil. Perguntada sobre como era a participação das duas no esquema, uma das acusadas não quis falar sobre os golpes. Até agora, três vítimas já denunciaram o caso à polícia, que segue investigando se há outras pessoas envolvidas no esquema. A partir de agora, a Polícia Civil tem informações de outras pessoas envolvidas no esquema. São pessoas que devem responder ao procedimento e podem ser presas no curso de investigação. E para aqueles que optam por sempre fazer compras na internet, é preciso ter muita cautela e cuidado para não se tornar alvo fácil desse tipo de golpe. O preço médio de veículos é anunciado gratuitamente através da tabela FIP. Primeiro, se atente para o valor médio de veículos automotores e depois, obviamente, prossiga uma vistoria antecipada mínima. Pesquisas mínimas no sistema, Detran, todo veículo tem um Renavan, peça para ver a documentação, número de Renavan, faça uma busca, veja em nome de quem está o veículo, entre em contato com essa pessoa, veja endereço, enfim, busque se certificar de quem é o veículo. A pessoa que compra um veículo abaixo do valor, em nome de terceiro, está correndo risco de se envolver numa situação que vai lhe acarretar um prejuízo.